Agora essa briga do bisturi vai esquentar mais ainda. Por quê? Porque a Sheila Carvalho vai detonar gente famosa, mulher famosa, que está fazendo cirurgia íntima, como você, Geisa Arruda. Ela é uma das mulheres mais bonitas e desejadas do país. A natureza foi generosa com Sheila Carvalho, uma morena de corpo naturalmente escultural. Mas a apresentadora e ex-dançarina já apelou para a cirurgia plástica. Está mais bonita. Mulheres bonitas. Muito obrigada, muito obrigada. E é tudo seu aqui ainda, você não fez nenhuma cirurgia, só o silicone, né? O silicone no peito, o resto é meu. O resto mamãe e papai fizeram e eu fui aperfeiçoando. E quando o assunto é operação... Mais para frente, né? Quando eu tiver, né? Corona, se precisar levantar, esticar. Ah, nada que seja tão demais, nem excesso, eu acho que é válido. Porque você é uma das mulheres mais bonitas do Brasil. É verdade, sim. Você não tem medo? Porque tem mulher que fala, ah, eu não quero operar porque muda a minha essência, não vou me reconhecer. Você encararia numa boa uma cirurgia? Amiga, vamos ser justas, né? Quando o negócio começa a despencar, se tá despencando, o povo acha feio. Se a gente bota em pé, o povo acha feio. O que a gente faz, então? Eu não sei. Que fique legal, tudo bem. Não pode exceder o limite. É uma coisa demais, né? Aí fica feio. Mas no limite, para deixar bonitinho, deixar em pé, eu vou fazer. Quando a pessoa me fala assim, vi cirurgia íntima, eu levo um susto. Você não acha que tem um excesso de cirurgia no mercado? Eu acho que tem. Tem pessoas que não tem necessidade, né? De tá fazendo e às vezes buscam. Eu já vi casos aí da pessoa morrer por conta disso, né? Por exceder. Então eu acho que na medida... No limite ali, eu acho que tá perfeito. Não pode excesso. A gente peca às vezes por excesso, né? Muitos pecam por excesso.